Já imaginou você precisar andar quilômetros e ainda esperar muito para pegar um ônibus, na maioria das vezes lotado? Essa é a realidade de quem mora nos setores Colina Azul, Jardim Riviera, Comendador Valmor e Setor dos Estados em Aparecida. Pois é, apesar de quase 30 anos de existência, esses quatro bairros aqui de Aparecida de Goiânia não têm uma ligação com o centro da cidade. Quem precisa andar de ônibus aqui e ir para o centro para trabalhar, estudar, ir ao médico, tem que pegar uma linha que fica a 2, 3 e até 4 quilômetros de distância. E aí tem que caminhar assim, debaixo de chuva, de noite ou no sol também. A gente tem que andar cerca de mais ou menos uns 20 minutos para poder conseguir ter acesso ao ônibus, para poder chegar até o nosso destino. 4 quilômetros aí? Isso, mais ou menos uns 4 quilômetros. Nós aqui do setor Colina Azul, nós para pegar o ônibus, para chegar no serviço às 8 horas, temos que sair aproximadamente 6 e meia de casa, para poder estar chegando lá às 8 horas. Andamos em torno de 30 minutos a pé, aí ficamos no ponto em torno de uns 20 minutos, até chegar no serviço às 8 horas da manhã. A dona Elini tem 63 anos e também precisa andar para pegar ônibus. E ela faz isso quase todo dia. Sabe há quanto tempo ela espera por uma linha no setor dela? 25 anos. 25 anos? 25 anos, esperando. Esperando, reclamando, pedindo, nada. Se não bastasse a caminhada, ainda tem os perigos. Muito perigoso, é muito perigoso. Hoje eu estou aqui, mas já meio com medo, né? Porque para descer para casa é longe aqui. E não é por falta de correr atrás. Nesses quase 30 anos foram muitas tentativas. Nós tivemos que fazer baixo assinado, nós fizemos comitivo de pessoas. Com o baixo assinado, eles negaram o nosso pedido. E o que eles diziam para negar? Que não tinha estrutura para atender, não tinha ônibus e no mapa deles não atendia essa linha, não teria condições de atender essa linha. Mas parece que agora, finalmente, o pessoal desses bairros vai ser atendido. A Prefeitura de Aparecida comunicou que a linha de ônibus que vai ligar o Colina Azul, Comendador Valmor, Jardim Riviera e Setor dos Estados ao centro da cidade, começa a rodar nesta terça-feira. Para todo mundo aqui, foi tanto tempo esperando e sofrendo que parece um sonho daqueles quase impossíveis, sabe? Que as pessoas só acreditam mesmo vendo. E sair do papel vai dar certo. Vai melhorar a questão do tempo, que a gente vai poder sair um pouco mais tarde de casa. A questão da segurança também, né? E a comodidade, né? Que vai ser bem mais prática.